Vou ser sincero com você Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto E nem se importa mais saber do que eu sinto Alô, liberdade, linha outro Alô, diamante Alô, chupulhu Alô, bacia Arnaldo Bahia Alô, bacia 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 E fazia, 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 fazia. E essa luta é minha luta nova aqui agora, hein? Um Uber. E essa tensão, uma tensão. E esse triângulo de amor dessa vez eu tô forte. Música de fundo, inédita. Fica pensando. Puxa de madeira. Pra ser fascinado, pode beijar na boca aí, hein? Pode sim. Puxa de um vazio, estourado. Muito bem. Eu não imaginava te encontrar com outro cantor. E muito menos de ver te voltadas com alguém que não fosse eu. Parece um pesadelo, você anda pelo outro. Beijando como nunca me deixou. Tchau. 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 Tchau.